Olha aí pessoal, eu e o piloto Márcio Fernandes, vamos decolar aqui do Bonanza agora e vamos lá para a praia do Mata Nori, show, minha arma e motor já estão aqui, eu estou de cabinho de microfone novo, fonia nova, depois eu posto um vídeo aí como é que eu fiz, ficou show, vamos lá, vamos comigo nessa aventura. Mata Nori Quero aproveitar esse vózinho de hoje para mandar alguns abraços aqui, ó, o Francisco Music, eu quero mandar um abraço aí, viu Francisco, da Cavatar, na Paraíba. Valeu pessoal de Gravatar, show maninhos. Vamos para o Wesley Salles, que é o meu amigo de infância, chamado também de Grilo. Valeu meu amigo Wesley, meu amigo Grilo, muito obrigado pela audiência. Tem aqui também o Everaldo Cavalcante, que é sempre que está aí com a gente. O Everaldo também pediu para me mandar um abraço aqui para as três gatas de Arapiraca, a Nena, a Galega e a Bitinha. Show maninhas, vamos a voar, vou fazer essa entubada aqui nas nuvens em homenagem a todos vocês. Tchau. 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 E olha como é que eu tô de papatinho Eu tô de papatinho De bermuda Porque nós vamos pra praia, né mano Não, vamos comigo Vamos descer aqui dentro dessa nuvem Olha aí Olha isso Nossa E agora, mano Não se vê mais nada, maninho Olha isso Mais nada se vê aqui dentro, ó Totalmente guardado Dá uma balançadinha, olha a asa Dá uma olhadinha na asa aí Dá uma balançadinha na nuvem Tá vendo? Olha, eu não aconselho ninguém ficar muito tempo dentro de nuvem Porque aí vai que vem um BOIG 737 E te atropela, mano, e te deixa só os pedaços Olha isso Que lindo demais, né? Marulheira nas nuvens, mano É isso aí É isso aí Vamos lá pra praia Vou subir Porque eu vou atravessar o rio E nós vamos lá pra praia Agora eu vou colocar a cabeça Colocar a cabeça no meu capacete Mas o que eu falo é que eu vou colocar a cabeça no meu capacete Agora eu vou colocar a câmera no meu capacete E vamos lá pra praia Olha lá Onde está a minha esposa e o piloto E o piloto Márcio Fernandes Vamos embora Vamos embora Se inscreva no canal. 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 E aí